Tem uma dona de casa que cita isso, ó, muitos dos seus vídeos, tá? Ela é a queridinha lá do litoral de Santa Catarina, é, e junto com a amiga, né, que tá aqui hoje, de Pomerode. Elas têm feito o maior sucesso e, claro, que vem aqui com a gente. Dete, Peixeira e Lodi vão se apresentar neste sal. Oh, Alice, Alice, Alice! A gente toma aqui de nós, nós somos sócias desse programa. Graças a Deus! Calma e Nona Ryder de Blumenau, que isso aqui é uma bobiça de linda, né, poxa? Vocês viram que bateu um vento no cabelo dela e ficou, né? Ó, bateu um vento pra lá e ficou, não saiu mais. Não, ela é moderna, querida, é tudo que parece um espigo de mim. Obrigada, ainda bem que eu tenho uma amiga moderna. Mas eu não disse que é feio, é bonito. Ah, uma espiga é bonito, então. Coisa linda, bom. Mas, ó, nós vamos sentar amanhã aqui, Gi, é o nosso último show juntas, despedida dessa turnê em Blumenau. Vai ser no Clube 25 de Julho, amanhã, 8 da noite, últimos ingressos ainda disponíveis. E a gente tá se despedindo, né, boba? É, ó, mas vocês só têm que prestar atenção porque é o seguinte, o show é no Clube 25 de Julho, mas é amanhã, que é dia 27. E os ingressos estão vendendo lá na internet, no ingresso nacional, onde sempre teve, e lá no clube. Ou também vai ser na hora, né? Ah, vai ser, Deus, vai ser uma bobiça, boba. Vai, vai, vai. Aliás, tem presente que vocês trouxeram? Vamos dar presente? Claro, né, querida? Como a Thainha ia catingar teus dedos por debaixo da unha se eu trouxesse, a gente trouxe um par de ingressos pra tu dar pros teus telespectadores. Ah, minha. Eu não sou um amor, meu Deus. Não, eu trouxe um presente pra ti também. Ok. Tá lá fora, uma vaca. Eu trouxe, tu tens onde botar, tu mora em apartamento? Mas a sacada é grande, né? É grande, então pode ser. Tá lá no estacionamento esperando. Eu vou levar pra casa. Obrigada, tá, Lodi? Eu não sou de negar presente. Claro. Então, ó, quem tá aí assistindo, liga agora aqui na RIC TV Record, que o primeiro que ligar vai ganhar um par de ingressos pra assistir amanhã. Dete e Lodi, tá bom? Vem ver Dete e Lodi. 3381-3200. Tá aí na tela pra você. Liga, tá? Agora me diz uma coisa, o que vocês estão fazendo que estão emagrecendo tão bonita? Guria, é esse montoeira de trabalho na estrada, é filho dando incomodação, que dá vontade de arrancar os cabelos. Quer férias agora, Liga? Meu Deus. Ah, não. Pra que inventaram férias de escola, né? Não há quem aguente, guria que dá vontade de dar de cabeça com cabeça. Claro que a gente não faz, porque a gente ama, mas a Lodi tem mais filha aqui, né, Lodi? Quantas? Eu tenho que fazer show, fazer show com ela, cuidar da casa, cuidar das quatro filhas, Juliana, Mariana, Tatiana e Luciana. Ainda tem que buscar lenha, tem que tirar leite, ver se as carinhas colocaram o ovo, vender e tudo. As vacas, né? Que a gente não sabe mais o que é vaca, o que é filha, né? É, um lote de rapazes pequenos dentro de casa. É, mas também é por isso que nós estamos assim mais esbelta, pra não dividir nutrida. Entendi, entendi. Mas olha só, o importante é que vocês estão sempre juntas. Eu tô sabendo que uma tá aprendendo uma coisa da outra e eu da coisa da uma, né? Exatamente. E aí, qual que é o aprendizado disso aí? É porque assim, eu gosto muito de dançar os passinhos de flashback, sabe, dos anos 80. Ah, sim. Mas nunca aprendi a tal da marchinha alemã. Aí a Lodi botou, você vai me ensinar? É claro, nós estamos um ano andando juntas, igual a unha e o dedo. Nós estamos pra cima e pra baixo. Ela me ensinou a descascar os peixes, tirar as coisas assim, sabe? E eu ensinei pra ela as coisas dos alemãs também, né? Comer linguiça, dançar marchinha, tudo. Por isso ela aprendeu. E são boas alunas e boas professoras? Claro. A gente se mata um pouco, né? Às vezes um arranhão no olho, mas... Tu queres ver a Dette? A Dette aprendeu a falar alemão. Tu queres ver? Ah, mas é já que eu quero. Dette fala. Du rave gekrit und schon kapot. As barra gekrit und guten Morgen. É, isso ela sabe. Ela é muito bom, ela sabe. Meu Deus, a professora é boa. O que você falou, querida? Eu falei bonzinhas. Entendê-se? Tudo isso? Claro que alemão é uma linguagem mais difícil. Mas bom dia, fala que você acha que você... É, não. Você quer falar, 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 falar. Bom dia, entende-se? É, é oi. E é outro bom dia. E tu aprendeu a falar o peixere... Ó, o peixere... Claro que aprendi. Como é que fala... Dá-lhe um pó na música que ela vai... Dá-lhe um pó na música que ela vai... Ah, eu quero saber como é que fala... Meu Deus, oi... Nossa, acho que é poma na balaia. Mas não sei que é poma na balaia. Não dá, não dá? Eu acho mais difícil falar o peixere... É quase como o alemão. Eu acho mais difícil o peixereiro do que o alemão. Aham. Como é que fala... É que nós somos ligeiras. Nós falemos ligeiro, entendeu? E entender. É isso que é dificuldade. Tem que gravar e... E dar o play ali no devagar. É, botar o e-mail do lado. Agora também quando o alemão se junta pra falar mal do que estão aqui, ó. Aí a gente não entende nada, faz o quê? Meu Deus, guria. Parece que ela tá tentando tirar de água do meu corpo. É uma coisa de louco. Não entendo nada. Tu queres ver quando junta tudo aqueles alemão lá na praia? Que todo mundo vai pra navegantes em novembro. Parece uma lagoa de sapo. Fica op, 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 op. E amanhã tem tete lá de peixeiro com o alemão lá no Clube 25 de julho. Pela última vez em Blumenau. Mas só antes de acabar o tempo, não é que vai acabar, tá, gente? Esse show vai acabar. Porque os povo acham que nós vamos parar. Não, não, vamos parar a vida. Não, gente, tem que ganhar dinheiro e pagar boleto. É, não, pagar os boletos. É só esse show e a despedida quero te ver lá pra Turrique nós. Então amanhã, lindas, maravilhosas. Beijo, obrigada. Voltem, tá bom? Espero vocês. Amo vocês. Obrigada, te amamos. E amo vocês também que estão aí sempre com a gente. Um ótimo fim de semana. Curta bastante, mas segunda-feira a gente se vê aqui a 1h20. Até lá. E amanhã é a Dete Lodge. E amanhã é a Dete Lodge.